A igreja de Nossa Senhora do Carmo foi totalmente tomada pelos fiéis na noite desse domingo que compareceram para assistir a celebração que ficará marcada na memória das pessoas sobre a questão do preconceito racial. No Dia Nacional da Consciência Negra, uma bela encenação foi realizada às 20 horas com direito a dança, oferendas, capoeira e um momento especial que lembrou o sofrimento dos negros sendo conduzido a senzalas. Na verdade, era um grande alojamento se destinava a moradia dos escravos, dos engenhos e das fazendas no Brasil do século XIX. Muito simples e resistente, telhada ou palhoça. A missa afro envolveu inúmeras pessoas sobre a coordenação do Parco Ronaldo Rocha. Dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, uma celebração especial, a terceira aqui da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Padre Ronaldo vai falar um pouquinho pra gente sobre essa celebração especial nesse dia 20, Padre Ronaldo. Então, que coisa bonita essa celebração, exatamente dia 20, festa de Cristo Rei. Também nós podemos dizer festa do Rei Zumbi, porque não, né? Zumbi, Rei dos Palmares, aquele que acreditou na vida, que libertou o seu povo, que foi uma grande liderança, que lutou, que derramou o seu sangue, sofreu um profundo martírio pra ver todos os seus irmãos livres. Quer dizer, seguiu muito o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus que também não teve medo da morte, pelo contrário, nos amou de tal forma que entregou a sua própria vida, pra que também todos nós pudéssemos ter vida e vida com dignidade. E uma festa aqui, uma celebração em conjunto, é um conjunto de pessoas que trabalham, pra que as pessoas possam ter uma celebração como essa, né, Padre? É, envolve muitas pessoas, envolve muitas coisas. É uma verdadeira festa mesmo, mais do que festa, né? Eu acho que é um grande compromisso da comunidade. Compromisso com a Eucaristia, compromisso com os irmãos, compromisso com a raça negra, porque a Eucaristia também é, de uma certa forma, um compromisso de solidariedade. Partilhar o pão é um gesto de amor e é um gesto de solidariedade. E essa Eucaristia expressa tudo isto que eu estou acabando de dizer. Perante Deus não existe cor, né, Padrão? Não, não. Essa questão de cor, nós é que temos essa questão de cor. Falamos preto, branco, não. Diante de Deus é o ser humano. E nós deveríamos aprender, né? Existem raças, e dentre as raças tem a raça negra. Mas somos todos irmãos, né? As cores são diferentes, mas o sangue é vermelho, né? Por isso somos filhos de Deus, somos descendentes de Abraão, somos irmãos. E por isso mesmo temos que nos dar a mão para construirmos essa sociedade alternativa, sem fome, sem miséria, sem opressão e sem escravidão. O senhor quer aproveitar a TV para fazer um agradecimento especial? Ah, eu quero agradecer a todas as pessoas. Colocar nome aqui seria injusto da minha parte, porque eu tenho certeza que eu vou esquecer, né? Mas, agradecer toda a comunidade, agradecer o pessoal da paróquia, o pessoal da cidade. Aqueles que entenderam a nossa celebração e aqueles que não entenderam. Porque, com toda certeza, vai ter alguém que não entendeu, né? Mas não tem problema. O importante é como é que nós estamos diante dos irmãos e diante de Deus. A data foi escolhida por coincidir com o dia da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. O dia da consciência negra procura ser uma data para se lembrar a existência do negro à escravidão de forma geral. Desde o primeiro transporte de africanos para o solo brasileiro, em 1594. O dia é celebrado desde a década de 1960, embora só tenha ampliado seus eventos nos últimos anos. O dia da consciência negra procura ser uma data para o solo brasileiro, em 1594.